Fala galera, mestre do acabamento na área para mais um vídeo top para vocês. Aqui a gente vai fazer a restauração desse telhado de amianto, de fibra ou cimento, como vocês preferirem. Só que esse telhado é um pouco peculiar, porque esse telhado tem mais de 30 anos de instalação e nunca foi feito nenhuma lavagem, muito menos uma pintura. Nós já tentamos limpar aqui com lava jato, ficou muito complicado, então nós estamos aplicando esse produto aí. Esse produto é o Limpa Telhas, que você encontra lá no site www.escutoveio.com. De início eu vou fazer só o teste para vocês verem como esse produto aqui é bom e ajuda a remover o limo da telha. Numa parte a gente está aplicando e na outra a gente não vai aplicar. Vamos fazer aqui a lavagem e vou mostrar para vocês o resultado. Olha a facilidade que sai usando esse produto. Muito mais fácil e muito mais limpo. Agora do outro lado nós não aplicamos. Olha a diferença. Olha a força que o lava jato tem que fazer para tirar e não tira, tá vendo? Não tira 100%. A gente ia perder muito tempo para deixar o telhado limpo. Então é muito mais fácil a gente vir com pulverizador aplicando o Limpa Telhas. E aí a gente tem uma limpeza 100%. Foi o que a gente fez em todo esse telhado. Nós pulverizamos em todo esse telhado Limpa Telhas e viemos fazendo a lavagem desse telhado completa. Nós estamos usando aqui a VAP. Tem vídeo dela no canal, tá aparecendo aqui no card. Se você quiser conhecer mais sobre essa máquina que é muito top. Uma máquina profissional que nos auxilia muito na lavagem dos telhados. Pela sua pressão, potência e durabilidade. Se você quiser conhecer mais sobre essa máquina é só clicar no card. Agora nós começamos a pintura. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a máquina que nós estamos usando e o produto. Nós estamos aplicando aqui na cor branca. E olha a diferença do telhado do vizinho para esse só com uma de mão apenas. Então aqui a gente está na primeira de mão. O Victor está aplicando ali. Vocês vão me perguntar com certeza por que está abaixado. Cadê o extensor da máquina? Pois é, na hora que a gente foi colocar o extensor quebrou. E a gente está muito longe de alguma loja. Então para não perder o dia a gente preferiu pintar assim mesmo. Então estão vendo aí a primeira de mão aplicada. E agora entramos na segunda de mão da aplicação. O produto que nós estamos usando é tão bom que mesmo com o telhado naquele estado. Duas de mão só resolve. E no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês na prática, ao vivo, como esse telhado aqui vai ficar blindado contra qualquer tipo de umidade. E também vai evitar que suje novamente. Ele se torna autolimpante. Então acompanhe aí a segunda de mão da aplicação. E daqui a pouquinho eu mostro o resultado para vocês. Bom galera, telhado finalizado. Olha que espetáculo. Jogando água direto da mangueira. Jogando um spray forte na telha. E vocês podem ver que a telha agora não absorve absolutamente uma gota de água. Por ser branco, ela repele quase 10 graus de calor. Então reduz o calor dentro do ambiente em até 10 graus. E olha só, incrível né? A água não penetra, não tem nenhum poder de penetração na telha. Porque agora a telha está completamente blindada. Apenas com duas de mãos do produto. Você vê aí a cobertura, a blindagem. E agora eu vou mostrar para vocês a máquina que nós usamos. E o material usado. Então pessoal, o material usado foi o ProTelha Power Lask. Que é o que nós usamos sempre. Para mim é um dos melhores que tem no Brasil hoje. Me dá o resultado que vocês acabaram de ver. Reduz o calor. Blinda contra a umidade. Hidrorrepelente. Impermeável. Evita a sujidade porque ele se torna autolimpante. Resiste a raios UV. Então é um produto completo. E para fazer a aplicação nós usamos a D3X da Naube. A máquina Airless D3X da Naube. Que já está com a gente já há muitos e muitos anos. Acompanhando em todas as pinturas. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado dessa transformação. Um telhado de 30 anos sem manutenção. E a gente deixou esse telhado totalmente novo. Zerado, bonito. E com todos os benefícios que eu já falei. Então, se você gostou compartilha esse vídeo. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho